Olá, amigos da TV Maracanã. Estamos começando mais um Conexão Democrática. Hoje, estou aqui com líder sindical, ex-presidente da Câmara e uma das maiores lideranças de Maracanã, o meu amigo Chico Barbeiro. Chico Barbeiro, seja bem-vinda à TV Maracanã. Meus agradecimentos à TV Maracanã por essa oportunidade de estar nos pronunciando para todo o município de Maracanã e todo o estado de Ceará, por que não dizer Brasil, que é importante a gente expor as nossas opiniões, não só na política partidária, mas também na política sindical. Você passou, foi vereador na época do Júlio César, foi vereador no governo do Roberto Pessoa e hoje é vereador no governo do prefeito Firme Camusso. Você vivenciou todos os modelos e todas as gestões e sempre com os seus pontos de vista, se destacando lá na casa, que você, no governo do Roberto Pessoa, chegou até a ser presidente, reeleito, presidente da Câmara e fez um trabalho de parceria com o governo do Roberto Pessoa. Chico, como é que você avalia, como é que você faz um parâmetro dessas três administrações? O que mudou? Qual foi o papel de cada um deles? Professor Santos, eu tenho uma definição bem clara em relação a isso. A gente tem discutido muito a nível aqui de sindicato e representante dos trabalhadores, como somos aqui no Sinditexto, Maranguá, Maracanau. 2001, 2004, nós estivemos vereador, nós acompanhamos de perto a gestão Júlio César. Hoje a gente tem a clareza das dificuldades que eram naquele momento. Eu, enquanto dirigente sindical, acho que não sei se você lembra, você estava lá junto com a gente na administração, e você viu a dificuldade que foi, porque logo no primeiro mês, nos primeiros meses de gestão, eu tive que me posicionar, porque toda a vida eu tive lado, em relação à questão dos trabalhadores, do servidor público, questão do aumento salarial que não saía, por conta das dificuldades já na época, o prefeito dizia que não tinha como dar aquele reajuste, e a gente avaliava que tinha como dar, então já começou o primeiro conflito, eu era da gestão Júlio César, mas eu tive que me posicionar ao lado dos trabalhadores, e a gente já passou a ver de outros olhos a administração, tivemos que votar a favor do reajuste, fomos votos vencidos, não houve reajuste, mas nós continuamos naquela luta, e realmente ficou aquele meio oposição ao governo, por conta disso. Mas o Júlio César entendeu a minha posição, eu era sindicalista e tinha um lado, eu tinha que seguir aquele lado, e a gente viu hoje, já após a gestão Júlio César, veio Roberto Pessoa, nós integramos a gestão executiva do Roberto, não éramos vereador, 2005 a 2008, nós não éramos vereador, mas a gente acompanhou a gestão muito acelerada, e a gente viu que realmente foi uma questão de muito apoio, que o Roberto teve, então ele fez uma gestão diferenciada da do Júlio César. O Júlio César não tinha o apoio que a gente achava que tinha, tanto do governo do estado, como do governo federal. Já o Roberto Pessoa não tinha do governo estadual, mas tinha do governo federal, então a gente viu que o município acelerou, na infraestrutura, acelerou, realmente foi uma mudança que os maracanãenses sentiram. Quatro anos, quando o Roberto veio para mais quatro anos, aí não, eu já estava vereador novamente, e já presidente da Câmara, e a gente viu como acelerou mais ainda o município. Então o Roberto fez o dobro, o tribo da parte dele, porque o Roberto correu, por conta da grande liderança que ele é, e o Júlio César dependia muito do governo, de 2002 para trás, que para mim Maracanãú não avançou nada em 2002 para trás, porque não tinham esse compromisso. Já agora, 2003, tem esse compromisso, teve esse compromisso com Maracanãú, Lula, Dilma, é por isso que onde eu estou, eu defendo essa mudança que houve no Brasil, nos movimentos sociais, mudança radical de 2003 para cá e para melhor, inclusive o fortalecimento das instituições, ou extrair a prova. Então por isso que eu defendo o governo federal, por conta disso e por conta da minha cidade, porque eu vejo a minha cidade hoje caminhando para ser uma grande metrópole. Nós vivenciamos lá na Câmara dois blocos, um bloco que queria três ou 17 vereadores, e outro liderado pelo senhor e alguns vereadores, como Ribamar, que queriam 21 vereadores. E quando vocês defendiam 21, inclusive em algumas reuniões eu até participei, é que isso facilitaria as formações das chapas futuras. E hoje nós estamos vendo o contrário. Os suplentes não querem compor com chapas que têm vereador. O senhor hoje vai para o blocão, logicamente o bloco que eu chamo de os cardeais, com a quantidade maior de votos. Tem um bloquinho que é dos vereadores que tem até 1.500, 1.600 votos. E outras chapas do governo, como o DEN, que é um partido aliado, é um partido hoje que tem uma base muito sólida na Câmara, que o presidente da Câmara, Carlos Alberto, e alguns vereadores pertencem a esse bloco, liderado pelo André Esquinazes. Mas como o senhor está vendo isso? Para se formar uma chapa hoje com 21, está difícil? Vocês estão sentindo dificuldades em formar chapas? Como é que o senhor está vendo isso? O senhor que trabalhou para 21 e hoje não está conseguindo formar essas chapas? A gente tem acompanhado ao longo de 2001 para cá, houve essas mudanças na lei eleitoral e toda a vida houve esse embate. Então, com Maracanau, na época, com 21 vereadores, a gente avaliava que eu avaliava sempre no ponto da representação do município. Então, diziam, Maracanau é compacto e tal, e 21 vereadores atendem as necessidades e tal. Sempre defendi isso desde o começo. Quando houve a redução, que eu fui contrário, foi uma briga de foice na questão da eleição. E eu disse assim, rapaz, eu vou, após a minha posse, eu já vou encaminhar a volta dos 21 e prometi. Desde então, fiquei nessa luta, nessa vanguarda, nessa luta dos 21. Mas sempre os suprentes, você mesmo foi testemunha das reuniões que a gente fez, e os suprentes sempre dizendo, olha, não é problema a gente compor com o vereador, sempre e tal. E a gente sempre acreditava que havia realmente essa abertura junto aos representantes dos suprentes. Muitas vezes não eram muitos que iam para a reunião, mas eles representavam os suprentes. Mas na realidade, na prática, no real, eles não aceitam. Porque na hora que eles montassem as chapas, eles não querem ninguém com mandato. A não ser aquele que tenha tirado menos votos, poucos votos, como dizem, que tem também sua representação. É o caso do Tuca, né? Pronto, o caso do Tuca. Todos querem ir para o PSL, não é, Chico? Pronto, todos querem ir para o PSL, não é, Chico? Pronto, todos querem ir para o PSL. 700 e poucos votos, não é? Pronto, foi, exato. Então, está aí um exemplo, né? Mas os outros eles não querem. Então, tem o bloco que você citou aí, com o 9L e a 12, que estão tentando montar. Esse, do grande, né, que diz que tem a quantidade de votos muito alta, que ninguém quer de jeito nenhum, nem chegar perto, né? Então, eu acho que, assim, a política, essas reformas que foram feitas, essas emendas, né, que não foi beneficiar de nada aí a questão da transparência na política. Então, o que fizeram foi fechar cada vez mais. Tanto que reduziram até a quantidade, né, na hora de uma coligação, você poderia ter até 42 candidatos, hoje só tem 32 candidatos. Quer dizer, uma mudança que veio restringir, inclusive, a quantidade de pessoas que querem ingressar na política. Aí eu venho, eu não faço nem a crítica aos suplentes. Eu acho que cada um tem seu sonho, né? Mas, além do sonho pessoal, você tem que pensar no sonho do povo, né? Dizer assim, vai lá para melhorar a condição do povo. E muitos, aí eu faço a crítica, né, aos parlamentares, eles fazem a campanha, depois de eleito, não cumprem nada do que dizem, botam todo mundo num saco só, né? Outros que têm uma ideologia um projeto, né, coletivo, aí não conseguem realizar por causa desses que entram com os projetos pessoais. E vem dificultar, porque já já numa coligação dessas vai ficar um João, vou dar o exemplo aqui, um João que queria, que tem um sonho coletivo de melhorar a sua rua, seu bairro, sua cidade, não pode entrar, porque lá naquela não consegue mais entrar, porque restringiu o número de vereadores. Eu vejo isso com grande dificuldade. Além disso, eu estou lá, vamos dizer que eu ainda estou tentando, é o funil, eu digo para todo mundo, o funil está grande ainda, a boca do funil. Aí, quando chega, aí se é funilando, aí você cai lá, nem que você não queira, você não vai, eu estou tentando montar uma chapa no PCdoB, com muita gente boa, pessoas novas na política, eu estou procurando, eu digo que a pessoa, mas tem possibilidade do PCdoB sair sozinho? Possibilidade tem, porque agora, nessa última conversa, e aqui eu posso revelar, tem sete vereadores nesse bloco grande, que a gente tinha conversado no partido só quatro, que já era diferente, mas agora sete, aí eu já passei, a reunião foi com sete, ligado, porque vai eleger quatro, cinco, e os outros, e os que estão entrando para compor com seus sonhos, com todos os seus sonhos, querem ser um vereador, um primeiro suplente, e é uma chapa difícil de montar, não é, Chico? Muito difícil, o governo vai ter muita dificuldade de montar essa chapa, não é? Muita dificuldade, inclusive, por conta dos interesses, muitos, não é? Eu estive nas ruas, essa semana, fazendo um trabalho, de campo, aqui no distrito de Paiosara, e eu cheguei a me assustar, não é? Com a recepção do povo, quando se fala em política hoje. Está aí nas redes sociais, na mídia em geral, o que está acontecendo em Brasília. A questão do Eduardo Cunha, as brigas dentro, não é? do parlamento, chegou-se a empurrar, cabeçada, manobras, estratégias, não é? Para esse, aquele, beneficiar, não é? Aquelas pessoas que precisam, que o povo precisa saber se realmente fez, se não fez. E isso está refletindo, não é? No povo e nos políticos. desde o senador até vocês, que o vereador é quem está mais próximo ao povo, não é? O vereador que está ali, que atende, que conversa, que vai à feira, não é? porque eu sou testemunho, o povo não quer saber da classe política, não quer ouvir falar, o povo só fala mal, porque ele vê todo dia, é de manhã, quando ele liga o rádio, a TV, é meio-dia, quando ele vai em casa almoçar, e à noite, quando ele vai assistir o jornal, o noticiário. Então, como você está vendo isso aí, Chico? Com preocupação, não é? Eu falei no início na questão do fortalecimento das instituições, e realmente elas têm trabalhado e têm, e está envolvendo tanto a iniciativa privada como o setor público, não é? O servidor público, o homem, o parlamentar em si, talvez com preocupação e realmente vai refletir, certo? nessa campanha agora, nas eleições municipais, e não tenho dúvida disso. O que está ocorrendo hoje a nível de Brasil? É uma crise que já se iniciou de, aqui eu vou fazer um relato, que a gente está debatendo isso desde o ano passado. Eles tentam impor o terceiro turno da eleição, né? Começou exatamente naquela perspectiva da direita, né? Tomar o poder na eleição passada, e eles não conseguiram. fizeram um grande trabalho, né? Tentaram desmoralizar o governo por todas as formas, mas como o governo realmente tinha feito um grande trabalho, né? Fincou ali naqueles pilares, aí foi para a rua, foi para as redes sociais, e conseguiu se reeleger Dilma Rousseff. Mas por conta do trabalho que ela tinha feito, que o governo anterior tinha feito, o governo Lula. Aí a população foi, mediu, mediu, porque aí onde eu faço a crítica à grande mídia, que a grande mídia pendeu para um lado, né? É o quarto poder, né? Muitas vezes necessário, né? Que eu digo, é o quarto poder muitas vezes necessário, mas a partir dali começou o terceiro turno, né? E começou, e começou. E a gente vê hoje, refletindo, né? Na questão da Câmara Federal, na presidência, porque o Eduardo Cunha não era o candidato do Palácio do Planalto, né? O candidato do Planalto era o Arlindo, né? Chinagre. E o Eduardo Cunha foi junto com a direita, né? PSDB, Democrata e IPPS e vai lá outros e conseguiu, né? A reeleição dele. Só que já naquele tempo, aqui o povo não lembra, mas já tinha as denúncias contra ele. Inclusive, quando ele foi, exerceu seu mandato lá pelo Rio de Janeiro. Então, já tinha as denúncias, tanto que o ex-deputado federal, Ciro Gomes, parece que está mesmo extrapolando aí nas suas falas em relação a isso. nós sabíamos, nós políticos, de quem era o cidadão que estava sendo eleito lá para a Câmara e quando começou as manobras dele, né? Então, isso aí é prejudicial ao mundo político. O que o povo queira ou não queira, a política, ela é exercida em todos os setores da sociedade, né? Todos. Inclusive, na maior instituição do mundo, que é chamada família, os pais, as mães, faz política. Então, nós temos que zelar pela política, né? Eu estou vendo hoje, é, como você viu na rua, o pessoal é, é tudo, bota tudo no mesmo saco, né? Está lá, tudo está, está. Então, eu estou preocupado com isso. Hoje, você sabe, o Eduardo Cunjara para ter afastado, por menos do que isso, tem gente presa, por menos do que isso. O valor divulgado aí nas contas dele foi 5 milhões de dólares, mas é muito mais, né? Foi divulgado porque tem a prova lá, eles não iam divulgar sem a prova, né? Como o senador agora, nunca se viu na história desse país, um senador em pleno exercício de suas atividades parlamentares, ser preso. A Constituição garante isso. Mas a classe política tão desacreditada, né? Tão desacreditada e acuada, deixou o homem preso. Que era para dizer assim, peraí, vamos provar primeiro para prender o homem, né? Como foi feito com os outros. Ele não, foi preso para depois, né? Que a questão dele é decoro parlamentar, né? Então, a coisa que a gente está vendo aí está acabando e só quem pode mudar essa situação, desculpe o povo, mas é o povo. É o povo. Está sabendo avaliar quem é o cidadão que está lá concorrendo, quem é ele, né? Votando com clareza, Porque o amigo pediu, muitas vezes é importante o amigo pedir, mas que o amigo diga quem é o cabo que ele está a pedir. Eu estou pedindo voto para o cidadão aqui, eu peço abertamente voto a dois, três mandatos, quatro mandatos para o Chico Lopes, porque eu conheço o cidadão. Eu vou na porta de fábrica, junto lá em casa umas duzentas pessoas, digo quem é o Chico Lopes, tal, tal, tal. Porque eu conheço, eu tive embates com o Chico Lopes, porque a minha política sindical, ela é, é, são sindicalistas de resultados, né? E o outro sindicalismo é de luta. Você já viu esses dois embates, é sindicalismo que é representado pela CUTs e a força sindicalismo de resultado. Então, era uma luta danada e eu já tive essa luta no campo com o Inácio. O Inácio já esteve aqui nessa sede há muitos anos atrás, no Fusquinha deles, para saber como é que estava aqui a luta, o Inácio Arruda esteve aqui. Então, eu tive vários embates com esses homens, então, eu conheço eles. Um parlamentar desse que a gente está duas, uma hora da manhã na torre de uma faca, com um enfrentamento com a polícia, um deputado chega. É compromisso demais. Então, a gente defende por conta disso e por conta do seu trabalho, da sua luta. Então, é importante que às vezes o amigo peça para votar, mas quem é cidadão? Olha que você está me dando um aval, né? Que faça, pelo menos, essa pergunta minha. Eu vou votar, mas quem é o seu candidato, né? Você falou aí da força, força sindical. Eu estava vendo umas reportagens essa semana relacionadas ao líder da força, que é o Paulinho da força, deputado federal, que defende Eduardo Cunha. Hoje, ele é, ele blinda o Eduardo Cunha e é contra, a favor do impeachment da Dilma, que eles caminharam juntos, né? Eu, antes de vir para cá, eu dei uma olhada, vi fotos, Lula, Paulinho, e você, como um homem que milita mais de 20 anos dentro do sindicato, como você está vendo isso? Será que os sindicatos voltaram a ser direita? Eu, eu particularmente queria ouvir de você isso. Por que que acontece isso? a força que é representar os trabalhadores? Como você está vendo isso, Chico? Eu estou vendo com preocupação, porque ele, o Paulinho, é, é uma, a marca, né, que ele criou, o Paulinho da força, enquanto presidente da força, depois foi para a política partidária e levou o nome, mas ele não, naquelas suas decisões, hoje, ele não representa a sua totalidade da força, dos que, os sindicatos que acompanham a força. Eu queria explicar isso, inclusive, houve uma plenária aqui no Estado do Ceará, eu mandei um recado para o Paulinho, o Paulinho não me representa, né, todas essas questões dele lá, ele não me representa, é, inclusive, o nosso sindicato, nosso sindicato é contra o impeachment, é a favor do Brasil, inclusive, todas essas conquistas que nós participamos, a força sindical do Estado do Ceará, a força sindical nacional, todas essas conquistas que hoje tem os trabalhadores que antes não tinham, inclusive, com esse ganho real do salário mínimo, foi a força que encampou, encampou só, não, encampou junto com o movimento sindical, inclusive a CURT, a UGT, e foi uma conquista, porque governo nenhum deu isso, isso é histórico, você ter um salário mínimo, baseado na inflação e no PIB, na variação do PIB, ou seja, o salário mínimo foi lá para lá, por isso que hoje, a maioria dos empresários são contra o governo por conta disso, eles acreditam que isso prejudicou e muito, quer dizer, o trabalhador tem que saber disso, que os empresários por trás estão fazendo, patrocinando toda essa questão, essa coisa ruim para o país, eu sou triste, tenho tristeza em dizer isso, são raríssimos os empresários que dizem que votam com a Dilma, são raríssimos, a maioria é contra por conta disso, porque o governo avançou muito nas conquistas sociais, inclusive da classe trabalhadora, e o Paulino não tem motivo nenhum, a não ser pessoal, para estar fazendo esse trabalho contra o governo, a favor do impeachment contra o governo. Chico, você expressou muito bem aí, mas alguns analistas políticos do Brasil não acreditam no impeachment da Dilma, outros já estão mais cautelosos, esperando os movimentos agora, domingo, dia 13, que eles acham que vai ser o ponto crucial para que esses movimentos do dia 13 reflitam no Congresso. Então, como você vê, você que foi, saiu nas ruas, pediu voto, teve até alguns embates lá na Câmara, a maioria da Câmara votou no Aécio, você, Daniel Baima e alguns vereadores, até o próprio prefeito, votou na Dilma, pediu voto, isso eu não posso deixar de dizer, e você foi à rua, pediu voto, como é que você analisa isso? Você acha que o impeachment, depois do dia 13, se o povo for à rua, repetir o que aconteceu com o Collor e a rua, pode refletir diretamente nas decisões do Congresso e os deputados votarem no impeachment da presidenta Dilma? Eu também estou temeroso, por conta dessa grande propaganda que estão fazendo, que na verdade, se não fosse o revanchismo do presidente da Câmara, não era para ter aceito, porque dezenas de juristas já se posicionaram, juristas de nome e renome no Brasil, que não têm motivação para pedir o impeachment, claramente a gente vê enquanto brasileiro, quanto cidadão, porque o que imputa a pessoa, deliga uma imagem de uma pessoa é quando você é desonesta, você subtraiu a água aqui no Brasil, o que apontam lá com grande gravidade quando solicita o impeachment é as pedaladas fiscais, eu quero até dizer assim, o mais dos leigos sabem que as contas da presidente Dilma de 2015 ainda não foram nem, nem terminou 2015 e lá no pedido de impeachment consta, quer dizer, o maior dos absurdos do mundo consta que ela praticou em 2015, mas quem tem que dizer que houve essa prática irregular das pedaladas fiscais, dizem, práticas irregulares, que todos os governos praticaram isso e eles nunca viram isso, então, dizem que, mas é 2015, quer dizer, o governo está em pleno exercício, quem vai dizer isso é o TCU, Tribunal de Contas da União, que as contas vão até o dia 31 de dezembro de 2015. Chico, chegamos ao final, eu queria lhe agradecer mais uma vez você nos receber aqui no sindicato, para esse bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo, você sempre cordial, sempre nos apoiando, você é um defensor, desde que a gente iniciou a TV Maracanã, nós da TV Maracanã temos um carinho por você e mais uma vez, meu muito obrigado por você nos receber aqui. Eu que agradeço, um espaço desse, eu considero um espaço nobre, que a gente está falando para milhares de pessoas, expondo a nossa opinião e muitas vezes não é a opinião pessoal, é a opinião de um grupo, de um grupo que trabalha unido, que é o Sindicato dos Trabalhadores, você está aqui na Casa dos Trabalhadores, será sempre bem-vindo e a gente só agradece, porque realmente é um espaço nobre que nós temos que estar dando essa opinião para que o povo realmente avalie e tire uma conclusão do certo e do errado. Eu agradeço a TV Maracanã em nome do professor Santos, desejar a todos maracanauenses um feliz Natal e um ano novo repleto de realizações de coisas mais boas no mundo para que a população realmente usufrua do que é necessário para a sua sobrevivência, sua e da sua família. Amigos, estamos encerrando mais um Conexão Democrática. Continue ligado na nossa programação à TV Maracanã no site www.tvmaracanã.com e curta nossa página no Facebook TV Maracanã. Um abraço e até a próxima. Maracanã. Obrigado.